Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra vocês hoje da Smart TV da Panasonic, o modelo Full HD de 40 polegadas. Essa TV tá simplesmente sensacional e eu também fiz uma pesquisa de preço desse modelo pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil pra ela. Se você quiser, é só você acessar aqui o primeiro link da descrição, lá você vai poder conferir a ficha técnica, vai poder conferir todos os detalhes, todas as informações. E se você adquirir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre esse modelo, como ela tá sendo pra você. Isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando várias outras pessoas que estão aqui acessando o canal. Essa TV, ela tá tão legal que é o modelo TC40FS500B, porque ela é uma TV Full HD e ela tem 40 polegadas, é uma TV bem grande. Outro ponto que sempre me agrada em TVs modernas é o fato de ter bordas finas. Bordas finas é muito importante pra você ter um aproveitamento melhor de tela. Você vai ter muito mais espaço na tela pra você poder consumir conteúdo. Outro ponto também que tá muito bacana é o contraste. A qualidade de imagem da TV da Panasonic é simplesmente sensacional. Uma imagem muito boa e você tem um contraste de cor também muito, muito bacana. Se você quer reproduzir o que tá passando no seu celular, fazer o espelhamento, com esse modelo de TV você também consegue super tranquilo. Lembrando que ela é uma Smart TV, com ela você tem acesso ao YouTube, ao Netflix, tem acesso à internet e ela também tem um processador Dual Core. O que vai fazer com que a TV fique muito mais rápida, sabe? No momento de ligar e desligar, no momento de você navegar durante os menus, a TV ela fica bem, bem mais rápida. Com ela você vai ter entrada HDMI, você também tem entrada USB, você pode ligar o seu videogame. É uma TV que faz bastante sucesso entre o público gamer também, porque ela tem configurações muito boas de qualidade de imagem, de tamanho. Então se você tem um Xbox, tem um PS4, é uma Smart TV que com certeza vale muito a pena você tá conferindo em todos os detalhes. E o ponto mais sensacional é o preço dela. Ela tem um preço muito bacana pelo nível de qualidade que ela entrega. Se você fazer a comparação com algumas concorrentes, você vai perceber nitidamente que a Panasonic aí tem um preço bem acessível e tá colocando muito mais tecnologia embarcada. Fora que a Panasonic, uma marca mundialmente conhecida, uma marca que tá com muita tradição em Smart TVs. Bom pessoal, é isso. Dá uma conferida no primeiro link da descrição, veja todas as informações. Se você garantir a sua TV da Panasonic, volta aqui depois e comenta com a gente aqui nos comentários tudo o que você tá achando sobre ela. Muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente se vê, deixa seu like, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Ative também o sininho pra você poder receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas. Quem sabe aí alguém que gosta muito de você, não pense em te dar uma TV dessa de presente sabendo que você tá tão afim de um modelo como esse. Já pensou? E sempre que você compartilha um vídeo também aqui do canal, você ajuda o canal a crescer. E eu sempre agradeço todo o apoio de vocês. Muito obrigado, acessa o primeiro link da descrição, se garantir a sua, volta e conta aqui pra gente depois. Obrigado, tchau, tchau.